Então, dentro do liderança, nós entendemos que as pessoas, elas são o maior capital que a empresa tem. Nós vamos unir esses talentos para que as pessoas, elas possam oferecer o melhor de si, valorizar as pessoas. E ter as pessoas certas dentro da escola certa. Uma das funções do líder é mostrar para os seus colaboradores a distância entre o seu desempenho real, entre o desempenho ideal. É que o líder, ele não está ali para que as pessoas sigam. O líder tem que servir a sua equipe, para que a equipe deve responder a instituição precisa. Então, liderança, ela tem a função de servir para que as pessoas façam o melhor, para que as pessoas façam o melhor das pessoas. Eu vou oferecer os recursos, eu vou preparar as pessoas, eu vou treinar, eu vou colocar o benefício que é possível para os serem dados. Agora, eu vou comprar resultados. Minha defesa é a palavra. Tudo isso tem que ter um papel de inovação. Durante 20 anos, a gente tem que fazer uma instituição do mesmo jeito, mas a gente é bem computadora, não é sério? Tem que mudar? Qualquer sabendo inovação, qualquer sabendo coisa diferente que a gente pode fazer, ele tem que ser motivado. Porque os desafios de liderar é uma infância. Ele tem que ser motivado e ajudar para que as pessoas se serem motivadas. É isso também. Inspirar, ele tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional é uma capacidade de lidar com as minhas situações, porque as circunstâncias vão ser difíceis e eu preciso aprender a lidar com essas circunstâncias sem explodir, sem perder a minha cabeça. Inteligência emocional é uma inteligência emocional. Ele tem que ser um bom comunicador. Ser bom comunicador é ser um 5% bom. Saber conversar com as pessoas, saber lidar, ter presença, ouvir e saber falar.